Em Apocalipse 19, o conflito cósmico e a história da rebelião contra Deus estão prestes a concluir. A besta e o falso profeta são destruídos no lago de fogo e os iníquos são mortos para aguardar o julgamento final. O que há de errado com Satanás? A primeira parte do Apocalipse 20 fornece a resposta para essa questão, os versículos 1 a 10. E a última parte descreve o julgamento final do ímpio, versículos 11 a 15. Este capítulo fala de mil anos. Como é que esse tempo deve ser entendido? Bom, três conceitos básicos foram desenvolvidos para entender o milênio ao longo do estudo da Bíblia. Número 1. Pós-milenismo. De acordo com o conceito pós-milenista, a segunda vinda de Cristo ocorre após mil anos literais. É geralmente considerado um período de paz e prosperidade, produzido através de reformas sociais e educacionais, progresso nacional e perfeição pessoal. Número 2. Amilenismo. O amilenismo compreende que o milênio representa o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O fato de Satanás estar preso é algo que aconteceu na cruz, quando Satanás foi derrotado por Cristo. Número 3. Pré-milenismo. O conceito pré-milenista afirma que a segunda vinda ocorre antes do milênio. Os cristãos dos primeiros três séculos eram pré-milenistas. Sob a influência de Agostinho, o pré-milenismo foi gradualmente substituído pelo amilenismo. Hoje, as três variedades de pré-milenismo são a compreensão dispensacionalista, histórica e a adventista do sétimo dia. Com a destruição de Satanás e também a destruição daqueles que não se arrependerem, Apocalipse 20 conclui o círculo de julgamento iniciado no capítulo 17. O tema principal do capítulo é o milênio ou mil anos. Mil anos, amigos, é um período real de tempo para a prisão de Satanás na terra desolada sem habitantes. Satanás terá esse tempo para analisar e rever o efeito de sua rebelião contra Deus e o resultado e as consequências do curso de ação que se seguiu. O milênio é também uma oportunidade para os remidos obterem respostas sobre o mistério do pecado e o modo como Deus lidou com o pecado ao longo da história da humanidade. Depois do milênio, o conflito cósmico terminará e a terra será purificada do pecado e de todo o mal. A terra restaurada estará pronta para receber seus habitantes e oferecer-lhes uma vida livre de toda dor, de toda lágrima, de todo sofrimento. Eu quero estar nesse dia e eu quero participar desse momento. E você, vamos nos preparar?